Olá, boa tarde, o meu nome é Alberto Montalvão, gostaria de apresentar meu trabalho para vocês intitulado Ler e Escrever em Aulas de Biologia, um relato de experiência de educação popular em meio ao ensino remoto. Eu sou doutorando em educação pela Unicamp, formado em biologia inicialmente, e professor do cursinho popular em Bélgica de Campinas. Gostei de falar primeiro da minha motivação para participar do CETA, olhando para o formato do evento. Eu achei bastante inédito a forma como o evento está sendo organizado, possibilitando esse diálogo amplo, com várias pesquisas diferentes, e possibilitando também que sejam apresentadas pesquisas inéditas, pesquisas que trazem aí contribuições importantes para esse momento que nós vivemos de ensino remoto. E, considerando tudo isso, eu resolvi, então, participar do CETA. O objetivo dessa experiência que eu vou relatar foi desenvolver um trabalho de leitura escrita no ensino de ciências e biologia, com alunos de um cursinho popular localizado na cidade de Campinas. O cursinho popular se chama Liberte-se, e esse trabalho de leitura escrita foi desenvolvido a partir da matemática central vírus, dado o momento que nós nos encontramos, né, de pandemia. E aí, a gente teve, então, a intenção de refletir sobre aspectos sócio-históricos, contextos imediatos, e a respeito de possibilidades de prevenção ao novo coronavírus. Bom, a aula começou com perguntas como o que é vírus, se vírus são seres vivos ou não. Essas perguntas se devem ao fato de que foi dialogado no começo da aula a respeito da controvérsia científica, né, que envolve os vírus, né, onde a gente tem aí uma parte da comunidade científica que ainda discorda que eles sejam seres vivos, pelo fato de não ter metabolismo próprio e de precisar de ser um hospedeiro em uma célula obrigatoriamente poder sobreviver, parasitas intracelulares obrigatórios, enquanto outra parte da comunidade científica, né, afirma que sim, vírus são seres vivos, já que eles fazem funções de reprodução e demais outras funções, como todos os seres vivos. Aí na aula nós discutimos aspectos sobre a estrutura, os tipos de vírus, os seus modos de reprodução e ciclo de vida, aí trabalhando um pouco sobre a questão da infecção viral, como eles infectam uma célula e se reproduzem nela, né, falamos sobre as diferenças entre vírus e bactérias, já que é uma questão que os alunos possuem bastante dúvida, por serem ambos seres microscópicos, mas que têm diferenças muito grandes, e aí a gente falou um pouco a respeito delas, né, principais doenças virais, principalmente relacionadas à influenza, como o H1N1 e a gripe espanhola, né, assim como a Covid é um tipo, né, e os contextos históricos que envolveram aí as questões dos vírus, como, por exemplo, né, a gripe espanhola, aí após falar sobre esses aspectos, a gente trouxe aí notícia de jornal da época, para poder dialogar, né, com essa questão de pandemia, e também fogueto informativo, ambos, né, falando sobre a gripe espanhola, dentro daquele contexto histórico que ela ocorreu, e no fogueto informativo, que foi veiculado pelo governo da época, há questões muito similares com as dos dias de hoje, como, por exemplo, se fazer gargarejo com água e sal, mataria o vírus, ou, por exemplo, o uso de remédios que são muito próximos ali do composto da cloroquina, que poderia ajudar a evitar o vírus da época, assim como se diz hoje sobre o Covid, e a gente percebe que essas notícias, né, que não têm um cunho científico, são disseminadas até hoje, num contexto também do governo atual, né, que aí abre margem para várias discussões. Fora outros cuidados desse fogueto informativo, como evitar aglomerações, né, entre outras coisas, visitas e aglomerações, entre outras coisas que são recomendadas até hoje, né, em questões de pandemia. Aí, trabalhando esses aspectos históricos, depois a gente sugeriu uma redação, né, onde os alunos, pensando no possível foco do vestibular, seja na redação, seja nas questões que eles vão ter que lidar no vestibular e que podem se remeter à pandemia, eles teriam que elaborar, então, um texto pesquisando, né, em diversas fontes, com o seguinte tema, os efeitos de uma pandemia no mundo, um vírus que assombra a contemporaneidade. Aí eles escreveriam de 25 a 30 linhas, utilizando três argumentos diferentes, de caráter social, político, ético, econômico, filosófico, histórico, ambiental, relacionado à saúde, enfim, desde que fossem três aspectos que dialogassem com questões sociais, né. Aí, todo esse enredo ocorre em meio do ensino remoto, e tal qual, né, em outras atividades de ensino remoto, a gente utiliza a plataforma Google Meet para poder fazer as aulas e apresentar slides, etc. E o Google Classroom para postagem de materiais e para também recepção das atividades dos alunos. Bom, como resultados, a gente viu que o movimento argumentativo dos alunos foi significativo, né, eles trouxeram várias reflexões sobre a pandemia, principalmente no cenário atual, mas também fizeram relações com contextos históricos apresentados. Eles demonstraram uma grande preocupação com o cenário atual, principalmente político e social que nós vivemos. Percebemos também uma interdiscursividade e intertextualidade com fontes midiáticas, fruto dessa pesquisa deles, para poder elaborar esse texto. E nós podemos ver aí relações interpretativas diversas. Nós apontamos como conclusão que em meio a tantas adversidades, com tantos alunos, tantos alunos do cursinho desistindo nessa transição do ensino presencial por remoto, ou aqueles que não desistiram, tendo tantas dificuldades para conseguir acessar a internet e ter acesso a aparelhos para poder ver as aulas e fazer atividades, nós vemos que todos os movimentos que o cursinho tem feito nos últimos tempos são atos de resistência para poder possibilitar que esses alunos continuem, né, sonhando com o vestibular e entrar na universidade, já que é um cursinho popular preparatório para o vestibular, né, mesmo em meio a uma pandemia e numa pandemia que a gente sabe que as condições não são iguais para todos, né, então continuamos a resistir ainda que temos aí esse cenário tão complexo. Então a gente aponta que se faz necessário outros trabalhos que pensem na leitura, interpretação e argumentação no ensino de ciência de biologia e aqui está o meu contato. Muito obrigado, fico à disposição para demais conhecimentos. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma